Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo, meu querido povo Que um dia eu deixei Que surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou Já no almoço as suas batidas, seu triste randido lembranças me traz Porteira, na realidade Você é a saudade do tempo da infância que não volta mais Que coisa é a saudade do tempo da infância